E ideia cruzada, como estão vocês? E ideia cruzada, como estão vocês? Sejam todos muito bem-vindos no canal Ederbecker, O Exército de Um Homem Só. E hoje vamos dar início ao especial Augusto Lix. Lembrando que esse especial é baseado na biografia Contrapontes, uma biografia de Augusto Lix, escrito pelo Fabrício Mazzorro e a Silva Nemaz, lançada em 2019. Dezenove de janeiro de mil oitocentos e vinte e seis. O casal de imigrantes Petros Francisco Lix, se escreve Lix com L-I-X, e Anne-Marie Verma, chegam no Rio de Janeiro, a bordo do transatlântico French. Ao lado dos filhos Jacobi George Lix, Midoratea Polônia Lix, Frederico Alfredo Lix e Teresa Kelibon Garlas, eram os pais de seu Jacobi Otto Lix, em 1912, 1997. Seu Otto fazia parte da terceira geração de alemães nascida no Brasil. 18 de setembro de 1860, chegam em São Opoldo, Rio Grande do Sul, o casal Castro, Gever e Maria Catarina Lucas, a bordo do Vapor Continentalista, trouxeram quatro filhos, incluindo Alberto Gever e Matilde Jacobi. Esses eram os pais da Dona Maria Jacobi Gever-Hilman, 1916-2001. Seu Otto e Dona Maria se conheceram num baile da comunidade alemã em 1934, ele com 18 anos na época e ela com 14 anos na época. Em 1938, eles se casam, foram morar em Linha Cumprida, interior de Salvador do Sul. Em 1946, indo morar em Montenegro, Rio Grande do Sul. Em 1949, seu Otto abriu um armazém. O famoso armazém dos Lix, será peça fundamental para a história do guitarrista Augusto Lix. Augusto Marcel Lix nasceu no dia 28 de maio de 1956, um dia após, ao dia que é dedicado a Santo Agostinho, no dia 27 de maio. Ao todo, seu Otto e Dona Irma tiveram oito filhos. Infelizmente, no decorrer dos anos, eles vieram a perder um filho. Um personagem muito importante, que frequentava ali o armazém dos Lix, era o Seu Pereira. O Seu Pereira, que tocava canções de Lúbis e Rodrigues, em troca de uns martelinhos. E quando o Seu Pereira não ia no armazém, quem fazia a parte musical eram os filhos do Seu Otto. Tinha alguns que tocavam violões, como, por exemplo, o Rogério. Lembrando que o Seu Otto era comerciante e Dona Irma era dona de casa e cuidava dos filhos. A inteligência de Augusto Lix, como, por exemplo, com o sete anos, ele afinou o violão do seu irmão Rogério. E muitos pensaram, vai, ele não vai conseguir. Mas não é que o Pearia afinou o violão direitinho, entregou o violão afinadíssimo para o Rogério. Já com oito anos de idade, ele participa, juntamente com a sua irmã Tê, na escola, deu uma apresentação, onde ele recita uma poesia. Eis a poesia. As flores são bonitas, mas no inverno não são. O inverno é muito frio e as flores caem no chão. Isso ele recitou com oito anos de idade. O encontro queria mudar para sempre a vida de Augusto Lix e de milhares de fãs. Aconteceu mais ou menos quando o Augusto Lix tinha oito anos. Ele se apresentou em uma peça teatral organizada pela professora Eunice Miller, que era poetisa, ela criou o CMTG, que é o Centro Mirim de Tradições Gaúchas. Então, o Augustinho era piochado, interpretando lá, encenando essa peça, com cara de bravo, porque ele era tímido, para disfarçar a timidez. Então, graças a essa apresentação, eles foram convidados para se apresentarem no dia 20 de setembro, no dia da Revolução Farroupilha, que caiu no domingo. Isso foi em 1964. Aí acontece o grande encontro, porque o Augusto estava no canal 12 da TV Gaúcha e participou do programa Parque Infantil. Nesse mesmo dia, tinha uns caras lá e tinha uns objetos brilhantes, que na verdade eram instrumentos musicais. E isso chamou a atenção. E ele foi lá e percebeu que era o quê? Guitarras elétricas. Só lembrando que nessa época, lá em 1964, nem existia ainda, no caso, bandas de rock no Rio Grande do Sul. O que se tinha muito eram bandas de baile, que tocavam em baile. A primeira guitarra elétrica, a primeira guitarra elétrica que Augusto Licks teve em mãos foi fabricada por Luiz Fernando Gales, o marceneiro, amigo do Augustinho. Aí o Augustinho, quando teve esse encontro com esse contato com a primeira guitarra, aí quando chegou em casa, o Augustinho, ele tentou imitar o som da guitarra através de... usando palitos de fósforo e violão de aline que seu pai tinha em casa. Ele tentava imitar em casa e tentava imitar o som dele. Boa noite. Passado algum tempo, ele viu de perto uma guitarra profissional, que seria uma sênia acústica de seu colega José Roberto Klein, que tocava no grupo coral Sing Out. Augustinho Licks tocou uma sênia acústica nas gravações do Filmes de Guerra, Canções de Amor, em 1993. Em julho de 1970, Augusto Licks faz uma viagem até o Rio de Janeiro para conhecer seu sobrinho. Aí durante a viagem, ele estava carregando um rádio, acredito que talvez um orto mesmo, e tocava várias canções. E uma dessas canções que tocou, que emocionou muito o Augusto, foi justamente... Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, na versão dos Incríveis. Mas ele mal podia imaginar que 20 anos após, ele iria regravar essa mesma canção com a banda Engenheiros do Havaí, e que essa canção ia ser um dos maiores sucessos de 1990, com um solo fantástico, talvez um dos melhores, se não o melhor solo de Augusto Licks. Nesse solo, tocou vários ritmos. Mas quem foi o primeiro professor de violão de Augusto Licks? Sim, foi ele, o Rogério, seu irmão, que lhe ensinou os primeiros acordes num violão. Tempos depois, ele trocou as cordas do violão de Aline por linhas de pescar, transformadas em primeira, segunda e terceira. Ele queria que as cordas reproduzissem um som semelhante ao som de uma guitarra. As cordas do violão eram de aço. Uma pessoa importante na trajetória do Augustinho é o Mendel Maltz Slov. O nome do Slovkov é que ganhou uma guitarra através de uma tampinha premiada, de uma promoção de refrigerantes. E ele também colecionava discos e emprestava discos para o Augusto, como, por exemplo, o Albert Road e o Revolver, dos Beatles. O Mendel também queria montar uma banda. Naquela época, como eu já falei, naquela época não era muito comum montar uma banda de rock. Só através do Woodstock, de 1969, que surgiu esse nome banda. Então, eles montaram a banda Enigma. Não confundiram para aquela banda Enigma que surgiu lá nos anos 90. Porém, a banda Enigma durou pouco tempo. Em 1972, Augusto tocou pela primeira vez uma guitarra em público. Uma Snipe Semiacústica. Uma Snipe Semiacústica. Ainda em 1972, toca em São Sebastião do Caim. Um tanto com Paulinho da Graxa, Serginho e Darguer. E o Augusto comprou sua primeira guitarra em 1972, acredito, também. Que foi uma Berger, cor vermelha, então, bizarro. Aí, em 1973, morou um tempo fora. E para começo de conversa, no dia 21 de novembro de 1980, foi realizado o sétimo festival do Musque Puck, onde Ney Lisboa e Augusto Ney estaram com a canção para viajar no Cosmos, não precisa gasolina. E, neste festival, o Augusto foi eleito o melhor instrumentista do festival. Só que, na hora lá da premiação, houve um equívoco. Eles, porque só credenciaram a música como autoria do Augusto Lins, sendo que a mesma era uma parceria com Ney Lisboa. E de 80 a 81, o time foi aumentando. Que era uma dupla, se tornou um trio, com entrada no Boina, mas o nome dele era Luiz Carlos Galho. Já em 81, entrou o Glauco, o Sargevim no piano, e o Thomas Hunner no baixo, Augusto Cusco, a entrada do percussionista José Weiner Camargo. Augusto tocou violão em uma canção que o Boina escreveu e gravou um clipe lá na praça, em 81, porém, ele não apareceu no clipe. Os punks daquele tempo. O Boina, mais do que ninguém, sabia olhar os personagens simplesmente reais do centro da cidade. A Praça 15 pintou naturalmente. Depois de muitas vezes ter passado por aqui, eu vivia muito por aqui. Então, essa imagem se incrustou na minha mente. A primeira gravação profissional no estúdio aconteceu em 82. Foi exatamente junto do cantor Sabino Muguercio, onde o Augusto participou de duas canções, sendo ela O Nosso Lado, de Sérgio Ricardo, e onde também teve a participação a Disney, que participou no saxo o Luiz Fernando Veríssimo, e também onde o Augusto fez um baita solo com a sua Les Paul Preta, o primeiro solo que o Augusto tinha feito na gravação profissional, e também na música Point for the People. Essas canções estão no álbum Vivências do mesmo ano. Aliás, na canção Nosso Olhar, o Augustinho faz um solo belíssimo, uma guitarra limpinha. Ainda em 82, ele começou a usar um amplificador da marca Gibson Skylarker de 15 watts, que compraram a do irmão de João Barone. Sim, os Paralamas do Sucesso, e também o amplificador Fender Reverb. Em 83, é lançado o primeiro disco de Lilies, voa para viajar no Cosmos, não precisa gasolina. Augusto participa tocando e produzindo na canção Tito Livre, que é rechada de solos, tem bastante solos nessa canção. Também, Não Me Pergunte a Hora, uma outra bela canção puxando já meio pelo lado do bolério. Baita solo de guitarra do Augusto. Também na canção Sinal Azul, onde ele dedilha um violão e água benta. Além da água benta, novos fora. Então, o Lilies participa das faixas novos fora e tocou guitarra Rode G505, uma GR300 synth. Ele tocou nas faixas Sempre Pinta, que lembra um bom som puxando já meio pelo lado do Timai que o Timai fazia. E nessa canção não tem solos de guitarra. Outra canção que ele participa é melhor, melhor o título da canção, onde ele fez um pequeno solo que lembra algumas canções do ouça que eu digo que não está ninguém dos engenheiros de 88. Paisagem campestre um blues a bolerar do blues dois que é um bolero palavra puxando mais para o meio progressivo e verdes anos que foi trilhando de um filme onde ele fez um solo que lembra muito somos quem podemos ser aquele solo que ele fez com a guitarra chamada Vassourinha em 85 ele gravou longas temas para longas metragens e participou de alguns discos por exemplo terceiro sinal de Jerônimo Jardim nas canções Mini Menina e Come Chão que é um vaneirão e com a banda Os Eles que até participou do Rock Garage lá em 85 uma coletânea que saiu antes do Rock Grande do Sul onde ele tocou guitarra na música Só Imagem onde ele fez um grande solo e já em 86 ele participa da torneia dos irmãos Cleito e Cleidir em 87 ele volta a trabalhar com Neles Boa no disco Carecas da Jamaica onde ele fez seu primeiro contato com Humberto com Carlos e com o Pitz Marcelo Pitz que na época era o baixista do Engenheiro e eles participaram os engenheiros participaram dessa faixa lá em Carecas e o Ney Lisboa também gravou toda a forma de poder de Humberto que ele fez nesse disco além de Carecas da Jamaica o Augusto tocou na canção Deixo o Bicho e também na canção Maracujaz ainda em 87 o Augusto participou do disco de Victor Ramil do Tango na canção Joking bom isso é um pequeno resumo mas não tirei nada do Google então só do livro Largo Contraponto que é um ótimo livro e o Augusto Lix ficou algum tempo assim na verdade o Ney ficou algum tempo meio chateado porque o Augusto Lix tinha chato de trabalhar com ele mas com o passar do tempo as engrenagens voltaram para o lugar e hoje eles são grandes amigos até em 2016 o Ney falou que Augusto foi uma grande inspiração no jeito dele tocar violão então é isso aí Lixada espero que vocês tenham gostado do especial Augusto Lix a próxima é sobre os engenheiros do Havaí começando a entrar nos engenheiros do Havaí tem muito pano para a manga para falar dessa fase com os engenheiros do Havaí e que o Criador abençoe a todos fui